A Iris Stefanelli foi pedida em namoro por um saradão, mas aí arranjou problema, porque deixou o ex-BBB Serginho com ciúmes. Bom gente, mais uma vez a produção armou pra mim. Eu estou aqui mais um ano no concurso Garota e Garoto Feet. Vem cá comigo pra vocês verem o que temos esse ano. Olha, loiras, morenos, morenas, loiros. Olha, tem pra todos os gostos. E olha, esse ano tem vários jurados aqui, viu? Tem Funny Cat, tem ex-Big Brother Brasil, recém-saídos da casa. Eu vou mostrar todos pra vocês aí de casa. Ai meu Deus, quem eu encontro aqui? Uh, a louca outra vez. Vem comigo. Serginho! Como você tá, meu amor? Ótimo, melhor agora que eu tô vendo o senhor. Continua no salto alto. Ó, dá um look, gente, dá um filme look. Olha isso, e essa franja loira de aplique continua, né? Continua. O ano que você me entrevistou aqui, essa é a segunda vez que foi jurada. Você tinha acabado de sair do big, hein? É verdade, é verdade. E agora, pra quem você tá torcendo naquela casa, hein? Diana. Ó, ó, Diana. Com toda a vontade, Diana. Ela se livrou, hein? Já de vários paredões. Vários. É a pessoa que eu acho mais, assim, verdadeira na casa. Eu me identifico muito com a Diana. Agora, vem cá. Eu quero saber como que tá a sua vida. Tá uma zorra ou não tá uma zorra? Sempre. Tô gravando coisas ainda. Tem surpresas a aparecer. A louca bate a foto. Como que é? Bate. Rebate. 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 Agora, faz a foto. Tão entendendo? Foi muito fácil pra mim. Não me dá script, não. É isso, Maíra? Aham. Babi, peitiola aqui. Bate nela. Bate nela. Nossa, o peito é grande. Você ainda passa brilho pra mostrar, meu Deus. Cadê meus peitos? Ai, meu Deus. Eu aumentei, né? Faz pouco tempo. Babi, você aumentou? Aumentei. Peraí, Babi, você quer explodir, voar, pegar o balão? Mas chega, quem só... Aqui tá bom. Parei aqui. Quantos barres você pôs? 350. Nossa senhora. Agora, vem cá, e no bumbum? Tá só puxando o peso. Olha, olha, olha que oferecida. Já deu a voltinha, nem precisou, deu pedi. Peraí, vai, Spaniket. Eu, Babi, bota, hein? Gente, a gente, como tá melhor. O quê? O quê? O quê? Não, não, não. Eu uso rosa desde criancinha. Não, não, não. A gente tá ótima pra você, tá melhor ainda, viu? Vou te contar. Isso tudo é porque ela malha. Quer dizer, porque o namoradão é personal, né? Aí não dá, né? Juntou, né? O útil é agradável. Aquele professor, ele também adora. Então, assim, um cobre o outro, entendeu? Mas o namorado nunca tem ciúme? A senhora tá sempre pelada, Juju? Não, não tem. Não tem ciúme. Já acostumou. Tinha no começo, agora não tem mais. Se ele vier falando alguma coisa, eu já corto, já. Não tem conversa. Não tem. Gente, já corta. Olha que bunda mole esse nome. Ah, gente, olha ali, Michele. Ah, não, vem cá. Nada que ficar escondida. Foi um sucesso a entrevista com você. Você arrasou lá, abre espécie, uma rebola, requebra. E eu até hoje não aprendi. Me ensina, vai. Mas vem cá, o Bial fez uma declaração, falou que pra ele a Michele foi uma decepção, que ele esperava mais, porque ela é muito mais. Não é porque às vezes ela não aproveitou o momento. O que você acha que aconteceu? Não, o programa, todo mundo criou muita expectativa em cima de mim, porque eu sou muito divertida, eu sou muito alegre, eu sou muito espontânea, mas realmente lá dentro eu não tava me sentindo à vontade. Foi muito tempo mesmo. Minha, você bebe um milhão e meio na jogada e você não se sentia à vontade. Onde é que você vai ficar à vontade? Volta aqui que você não vai correr, não. Você se arrependeu de ter ficado com o vovô? Não, mas peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Você se arrependeu de ter ficado com o Diogo? Saúde. Não. Na verdade, o babado, babado mesmo tá aqui dentro, ó. O abate tá aqui. É carne, amostra, gente. Aqui é colchão duro, é músculo. Meu Deus do céu. Deve estar só comendo ovo, né? Ah, sempre, né? Ovo não falta na dieta, tem bastante. Olha aqui dançando. Vai. Mas são duros, ó. Que bom que tá duro. Você sabe mexer o peito? Nossa, eu vou embora. O Hulk tá aqui. Vai. Rapaz, vai explodir as veias. Cadê o Bob do senhor, que o senhor falou que vota nele? Nicolás. Ai, que gracinha o Nicolás, eu não tinha visto, gente. Mostra o Nicolás. Amor, mas você viu ele pelado na agência? Você até abriu assim. Eu? Nossa, eu vi. O que mais vocês fizeram juntos? Oi? Babado. Oi? Dá uma, Valdinho, que você é uma gracinha, tem uma pele. Olha isso. Olha a boquinha dele, olha o narizinho, parece que foi desenhado. Quer namorar comigo? Olha que eu vou. Eu tô tão passado. Ai, gente, eu tô com vergonha da matéria, vou ficando por aqui.